Bom, aqui é a décima estação da Via Dolorosa, onde Jesus foi despido das suas vestes. Não é possível entrar, está fechado. Aqui é a décima primeira estação, onde Jesus foi pregado na cruz. E aqui a gente está na fila para passar pela décima segunda estação. Aqui é onde Jesus morre na cruz. E a décima terceira, onde Ele é baixado e encontrado nos braços de sua mãe. É tudo aqui junto, a décima ali, a décima primeira, a décima segunda e a décima terceira aqui. Aqui a fila é muito grande porque as pessoas entram ali embaixo, num lugar ali, como um ritual. E aí demora bastante. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.